Olá, cheirosos! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês sejam maravilhosos! Pois bem, enfim, o vídeo de hoje vai ser bem basiquinho porque Suzane está descarregando, né? Suzane, há muito tempo que eu não gravo nela. Eu estou enviando dois perfumes da minha coleção que eu vendi pra uma inscrita aqui no canal, né? Ela sempre compra perfuminhos comigo, como vocês já sabem. E de todos os outros que eu já vendi, já gravei resenha, só que eu não liberei aqui ainda. Caso vocês vejam algum vídeo, né? Resenha, possa ser que já não está mais disponível na minha coleção. Só pra vocês já ficarem sabendo, tá bom? Porque tem umas raridades vintage também que eu vendi. Outros que eu vendi que eu consegui comprar de novo, só quando é uma volumetrinha menor. Então vocês podem ver dois vídeos, né? Parecidos, só que vocês vão ver que é diferente, né? Deu pra você entender. Então, tipo, eu vendi o Love Story da Chloé. Tava até embalando ontem, assim, vou fazer um vídeo hoje. Ó, esse aqui, ó. Love Story da Dona Chloé. Que eu postei lá no Insta. Aí eu mandei mensagem pra ela também, no Prevation. Porque ela falou assim, ai, sempre que você tiver, você pode mandar pra mim e tal. Aí, né, vai que eu compro. Aí ela comprou esse Love Story, que é um perfume mais fresco, cítrico, super elegante. Com Neroli, né? Um tapa de Neroli na sua cara. Flores do Aranjaires, né? Que eu não era a ilustração dos bolsos do Aranjaires. Tem a cremosidade do pêssego. O jasmin de Madagascar. Ai, gente, esse perfume é super elegante. Só que não é pra mim, sabe? Ficou aqui paradinho, tadinho. Só peguei primeiras impressões que ela fez com vocês, né? Que eu falei. Fixa bem, sim. Projeta gostoso. Só que não é um perfume bomba, né? Ela é mais, assim, elegante. Mais mulher, assim, de classe, revigorada, jovial. Muito chique. Eu gosto bastante dessa fragrância. Só que... É, acho que não é pra mim. Peguei mais pela marca mesmo, pelo design. Eu gosto muito da marca da Croix, né? Então, não é um perfume que eu colecionaria vários da linha, sabe? Que eu quero muito ter uma coleção, assim, de linhas completas. Tipo assim, de uma casa floreta. Tipo Oscar de La Renta, que eu amo Oscar de La Renta. Não é mais o que eu queria uma linha, sabe? Pra seguir uma linha. Por exemplo, um Chloe. Vários outros Chloes, né? Vários outros flankers. Eu quero isso ainda. Esse Look Darling é pra quem gosta de Miracle. Pra quem gosta de Daisy, de Marc Jacobs, de Jadó. Ele é um floral fresco, com notas frutadas. Ele tem essa groselha, tem essa mandarina. Tem esse jangibre, né? Que traz aquele frescor, aquele radizinho. Aquela coisa gostosa, né? Sertificada. E um fundinho ali, almiscarado. Com notas florais, né? De peônia, glicinha. Ele é muito confortável. Ele é muito gostoso mesmo. Tá? Era um sonho ter essa fragrância. Eu surtei na época. Nossa, muito bom. Vocês lembram, né? Mas como vocês sabem, não é pra mim. Peguei pelo frasco mesmo. Olha. Um brega fofo. Isso aqui dá uma... Dá uma giriza, né? Não tem aqueles pé de bicheiro. Pé de maracujá que fala, né? Lindo, 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 lindo. Tá? Ó. Então os dois saiu junto por R$ 800. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Alguém já conhece essas fragrâncias. comentem aqui. Um beijão. E até o próximo vídeo. Bye! Então vou enrolar aqui pra ela, né? Ó. Enrola meu telefone. Palhaço. Jesus. Porque eu vou pegar a caixa dele que tá linda. Agora que eu não gosto de via a caixa, porque eu gosto de guarda de recordação. Ai, mas enfim. Já coloquei umas mostrinhas. Música 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 In the nosebleeds